O que mais me preocupa não é esse Novo Testamento ou a Bíblia chegar até a mão deles. Porque a gente poderia chegar aqui e mandar uma Bíblia para eles. O que mais me preocupa é quem vai ensinar a Palavra para eles. Mas o Evangelho realmente liberta. E quando a gente vê o poder do Evangelho restaurando vida, isso impulsiona mais a gente não olhar para as dificuldades, mas olhar para o valor do mal. Quando você faz o que gosta, você não quer desistir. Então eu gosto de entregar o Evangelho. Como sempre diz, Deus está conosco e nos dá capacidade para desenvolver aquilo que Ele entrega nas nossas mãos. Vocês são muito ruins, porque a pessoa que é o filho da gente pede, a gente não pode dar errado. Mas por que a gente vai atirar? O que é que eles já pedirem para as mãos? O que é que a gente tem? Não, eu quero a comida. Aí não tem como dar assim. É ruim, é triste. E aí E aí E aí